Fala aí, Biela Torta, como é que você tá, tudo bem? Cara, o papo hoje é sobre grana, grana pra gente comprar caminhão, pra gente comprar implemento, mas acho que é muito mais do que isso, nessa linha que a gente tá tendo aqui justamente no Planeta Caminhão, de bater um papo contigo, de trocar uma ideia, a gente quer realmente fazer uma comunidade colaborativa, pra gente realmente trazer conteúdos que você realmente tem dúvidas, então todas as suas dúvidas, coloca aqui nos comentários do YouTube, que a gente vai olhar um por um, eu vou olhar um por um, pra gente poder realmente trocar essas ideias, eu acho que a gente, trazendo pro ambiente de dúvidas, trazendo pro ambiente de questionamentos, a gente consegue evoluir o nosso conhecimento, e principalmente como ganhar mais dinheiro com o nosso negócio de caminhões, todo mundo que tá aí, segue o Planeta Caminhão, ou é fã do caminhão, ou só um DNC, ou talvez já foi, ou é motorista que talvez queira ter o seu próprio caminhão, ou já é um proprietário, ou até um frotista, então eu acho que assim, nós fechamos uma parceria de conhecimento, uma parceria de conteúdo com a Nantes, Nantes Credit Rack, esse é o nome, inclusive o link vai estar aqui embaixo, mas eu acho que assim, o que é legal dos caras, e o que a gente tá começando a construir, uma coisa nova aqui no Brasil, que a proposta deles não é te vender financiamento, não é te vender consórcio, não é, a proposta deles é entender o seu perfil, o melhor perfil, pra te oferecer a melhor solução. Por que que eu acho isso muito legal, e por que que a gente evoluiu nessa conversa aqui do Planeta Caminhão com a Nantes? Porque nós brasileiros não somos acostumados a fazer contas, isso é cultural, se você faz parabéns, se você conta tudo no centavo, você faz parte da minoria, porque a maioria não planeja dinheiro, não faz custo de dinheiro, muita gente tem até preguiça de pensar em dinheiro, tem gente até que tem medo de olhar a conta bancária, acho que você conhece alguém assim, porque na real, quando você vai comprar um bem, você tem um monte de dúvidas, ah, eu não gosto de financiar porque, não sei o dia de amanhã, ah, eu não gosto porque a taxa do juro, porque o juro é alto, ou então não, eu vou porque eu preciso pra agora, né, então como eu tenho que ter um caminho pra poder trabalhar agora, o meu único jeito é seguir esse caminho, então eu acho que essa conversa que nós estamos começando aqui, de uma conversa financeira, uma conversa de educação financeira, eu diria, até, claro, que quem somos nós, Planeta Caminhão, com os parceiros pra educar, mas eu acho que é sempre legal a gente adquirir um pouco mais de conhecimento, então esse é o propósito dos caras, né, da Nantes Credit Rack de estar junto com a gente, nós vamos trazer conhecimentos, nós vamos trazer conteúdos, nós vamos trazer explicações entre os diferentes formados para você saber, cara, para você saber, tipo, pô, quando eu for trocar meu caminhão, quais são as opções, como é que eu faço meu planejamento, porque é fato, os caminhões vão ficando mais antiguinhos, dependendo do seu trabalho, começam a ter restrições, começam a não aceitar, então faz parte do ciclo da vida de quem vive do caminhão ter que substituir por caminhões zero ou por caminhões mais novos. Então, chefe, deixe suas dúvidas, né, dá uma olhada aqui embaixo, né, no link Nantes Credit Rack, cotações, né, os caras estão aí pra ajudar, a verdade é essa, os caras estão aí pra orientar a melhor forma, pra fazer propostas, tipo, olha, o teu caminho, o teu perfil, a melhor solução é essa. Eles estão interligados a um monte de instituições bancárias, tem uma série de frentes aí nos bastidores, mas pra quê? Porque o propósito é ajudar a trocar o bem com o melhor negócio possível, então por isso que a gente achou tão interessante, quer dividir com vocês e ouvir, e outras, né meu amigo, estamos nessa fase da comunidade Planeta Caminhão, na verdade, nós estamos até lançando nos próximos dias uma comunidade chamada Comunidade de Zeulândia, que já já você vai ficar sabendo todos os detalhes, justamente nesse compromisso nosso, é um propósito de trazer pra você, soluções que realmente façam a diferença na sua vida, no seu dia-a-dia, aí no seu relacionamento com os pesados e principalmente como esse fantástico mundo do transporte pode salvar mais dinheiro no seu bolso. Acho que essa que é a nossa responsa, esse é o nosso propósito, marque aí dúvidas, comentários, tamo junto, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.